E aí manos, eu sou o Hudson Xavier, no tutorial anterior eu ensinei a manobra Rangnose e nesse eu vou ensinar a manobra Nose, da qual eu fui campeão brasileiro no campeonato do Portal Ealing, realizado em 2016. Eu indico que vocês usem um freio um pouco alto, porque no Nose exige muita força, como o seu peso está todo centralizado na bike, é mais fácil que você use o freio alto para que você suba com mais facilidade e para que você também mantenha a bike no alto. Vou mostrar aqui para você como que aumenta o freio, no caso da ferradura de alumínio, que é o freio utilizado no Willing Bike. Aqui tem um reguladorzinho, só você rosqueá-lo para subir, para ele subir cada vez mais. E aí você vai aumentando o freio. Aqui você pode jogar contra a porca, para não ter problema, beleza. Aí aqui como fica, isso é o que a gente chama de freio alto. O mais distante da manobra possível, né? Também não é bom exagerar, porque se exagerar você quase não vai ter frenagem, não vai ter curso no manete, e isso vai atrapalhar. Então deixe no meio termo. Um detalhe importante é a altura do canote. Eu tenho 1,60 de altura, 1,61, então eu uso o canote todo baixo, no quadro 13,5 polegadas, que é o caso do Gios 4 Tricks. Mas se você é um pouco mais alto, é importante que você levante um pouco a altura do selinho, porque na hora de mandar o nose, você vai ficar com suas pernas muito dobradas. Isso vai te atrapalhar muito na manobra. No de hang nose, a gente mostrou que para você aprender, fica muito mais fácil você mandar primeiro o hang 5, e depois passar a perna para o pedal. No nose é o mesmo esquema. Você primeiro sobe de hang nose, e depois você passa a sua segunda perna para o pedal. O que vai facilitar muito, porque você não vai perder aquele enorme tempo enfrentando a dificuldade de levantar a bike, que talvez seja a parte mais difícil na manobra nova. O freio tem o mesmo princípio de uso em todos os RLs, desde que eles sejam para frente. Então você vai usá-lo para levantar a traseira, e para mantê-lo no alto, você também vai usá-lo. Quando a traseira quiser abaixar, você vai fazer o uso do freio. Se a bicicleta quiser capotar, a traseira passar de você, você vai soltar o freio e usar o corpo, no caso do nose, para se equilibrar. E como funciona o equilíbrio no nose, já que você não tem auxílio de nenhuma das pernas para se equilibrar, remar, como a gente fala. No nose é o seguinte, quando a bicicleta for virar, capotar, você tem que jogar todo o seu peso para trás, às vezes até escapando um pouco do selim, ou levantando do selim, muitas vezes acontece você encostar no pneu traseiro, o que prejudica um pouco a manobra. É importante que você tente não fazer isso, mas se necessário vai ter que ser feito, e aí você vai recuperar o nose. Geralmente quando você faz esse movimento brusco, de salvada, a gente diz, a bike depois perde um pouco de velocidade. No começo você vai ficar o tempo inteiro fazendo isso, e muitas vezes não vai conseguir salvar a bike, ainda vai virar. Então é importante também que você pule, e não fique preso aqui, conforme a gente tinha dito no tutorial anterior, que é bem perigoso ficar preso aqui. Então tente abandonar a bike, o importante é você, pula da bike. Agora no caso da bike querer descer a traseira no chão, você tem que fazer uso do freio, por isso é importante o freio alto, vai fazer com que a bicicleta volte com mais facilidade para a altura certa, e também vai fazer um pouco de força no braço, jogando seu corpo um pouco para frente. Depois que você já estiver levando um pouco, e quiser treinar como subir no nose, aí sim você passa para essa parte. Já com muito mais facilidade, porque você já vai ter pego todo o macete de freio, todo o macete de equilíbrio. Muita gente tem medo de subir direto no nose, porque tem que ter uma certa precisão, e você tem que subir de modo brusco, de modo rápido. Então isso gera um pouco de receio nas pessoas, e faz com que elas errem muito, porque você não joga o corpo o suficiente, fica esperando o selinho encostar em você, em um nível que a bike não vai ficar no alto. Então fica o tempo inteiro assim, joga pouco o corpo, a bike sobe pouco e volta. Joga pouco o corpo, a bike sobe pouco e volta. É importante que você jogue o seu corpo totalmente para frente, de maneira brusca, sincronizada com o uso do freio, e fica esperando o selinho, em uma posição em que a bike vai ficar alto o suficiente para andar. Música Você também tem que se preocupar com a sua postura no nose. Você não pode ficar muito aqui na frente do selinho, porque vai exercer muita força para a bike descer, e você vai ficar em uma postura muito ruim de controle. Você também não pode ficar muito atrás, porque toda hora você vai ficar saindo do selinho. Qualquer remadinha, você sai do selinho. Então fique em uma posição normal, como se você estivesse pedalando. Também é importante você se preocupar com a posição do pedal. No meu caso, o nose fica com o pedal esquerdo para trás. Então você vai ficar com essa perna mais dobrada do que a direita, ou com a perna esquerda menos dobrada do que a direita. Mas é importante que você deixe o pedal para frente e o outro para trás, e não um para cima e um para baixo. Um para cima e o outro para baixo, fica muito ruim de mandar nose. Dicas finais, não ande em uma rua reta, porque o nose usa muito freio, e não vai fazer com que a bike ande o suficiente para você aprender. Ande em uma rua um pouco inclinada. Segunda dica, não fique soltando o freio a ponto de soltar a mão do manete. Se você tiver que fazer a soltura do freio, solte de um jeito que sua mão fique sempre no manete. Nunca deixe que o manete saia da sua mão, porque quando você for retomar o freio, você ou pode pegar errado no manete, deixar ele escapar, como também pode pegar e apertar de maneira muito brusca. Terceira e última dica, quando a bicicleta for para o lado, que é comum quando você for aprender algum RL, deixe que ela vá, tente usar até o limite da rua, para você aprender o uso do freio e o equilíbrio. Com o decorrer do tempo, você vai jogando o seu corpo para um lado e para o outro, e vai alinhando a bike. Espero que o tutorial seja útil para vocês. Aqui no izinho do YouTube, você pode ser direcionado ao nosso site, onde a gente vende peças e acessórios para a bike, e também pode assistir outros dois vídeos, no caso, o tutorial de Rang Nose, e o campeonato de Nose citado no início do vídeo. Deixe o like para ajudar, não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações no sininho, se você estiver pelo celular, assim você não vai perder mais nenhum vídeo. Portal Willing, o Willing vai como nunca. É nóis! No outro tutorial eu ensinei a manobra Rang Nose, Rang Nose, o que? Agora ele vai para a outra. É padrão, mano, é padrão. Os caras vão naquela ali, aí sem saída, aí vão na outra que não vai ser, aí vai lá e é também. Ninguém pede informação, aí os caras vão e descem aqui, não tem nada a ver descer aqui. É para lá. Olha lá, foi para o lugar errado. O que custa pedir, né? Vai. Ter aprendido a se equilibrar e fazer uso do freio, é importante que você... O que foi? Bem no fundo, do nada. Mano, eu vejo sua cara, já sei que deu merda lá atrás. Você está aqui, filma, não quer ser? Ah, eu já vi que tem merda.